Observe abaixo a reta numérica dividida em segmentos de mesma medida. Qual ponto nessa reta numérica corresponde ao mesmo menos 7 terços? Você sabe que a primeira coisa que tem que fazer aqui é o quê? Achar o segredo da reta numérica. É ou não é? Você já sabe como é que acha o segredo da reta numérica? Aqui nem precisaria, precisaria? Porque olha só, se você pegar essa fração e representar para número decimal, vai dar quanto? Quanto é que dá 7 dividido por 3 aí mesmo? 2,3333. Vamos representar só como um númerozinho? Aqui é negativo. Senhores, olha só. Aqui não está o menos 1? Você acha que o menos 2,3 está à direita ou à esquerda? Não está à esquerda? Quantos pontos tem à sua esquerda? Só tem um X. Então, você já sabe que a resposta é X. É ou não é? Mas, se tivesse outro ponto aqui, aí você ia ter que achar o segredo da reta numérica. Como é que a gente acha mesmo o segredo da reta numérica? Pega o número menos o seu vizinho à esquerda. Você conhece o vizinho à esquerda? Então, você vai ter que pegar o número menos o próximo número à esquerda, que seria qual? O menos 1, certo? Aqui você tem menos e o menos, fica o mais. Isso aqui você já sabe resolver, senhora. Aqui eu posso tirar o MMC. MMC divide e multiplica. MMC... Aqui tem 1, não tem gente? MMC divide e multiplica. Olha, o que que significa oito terços? Que daqui pra cá, você deu um pulo de oito terços. Mas, você não quer daqui pra cá. Você quer daqui pra cá. Fácil. É só você pegar esse tantão. Gente, daqui pra cá eu tive que dar quantos pulos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Como eu quero só um pulo, você divide por oito. É ou não é? Ou então, você vê quantos espaços que tem aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Não tem oito espaços? Eu só quero um espaço. Então, você divide por oito. Como é que faz essa divisão aqui mesmo, senhores? Repete a primeira, vezes, inverte a segunda. Lembraram disso? Como é que faz multiplicação mesmo, senhor de fração? Numerador vezes o numerador. E denominador vezes denominador. Posso simplificar por oito? Sim ou não? Olha, você acabou de descobrir que o segredo da reta numérica é um terço. O que que significa isso? Que está pulando de um terço em um terço. Se aqui é cinco terços, aqui é quanto, senhores? Seis terços, sete terços. Mas eu não quero pra lá. Eu quero menos sete terços. Eu quero pra cá. Vamos voltar, você vai subtraindo. Quatro terços, três terços, dois terços, um terço, zero terço, que é zero. E depois, menos um terço, menos dois terços. Olha que legal. Aqui seria menos três terços. Só que três dividido por três é um, por isso que ele colocou o sol. E aqui seria o quê? Menos quatro terços, menos cinco terços, menos seis terços. E esse aqui, então, é o quê? Menos sete terços. É ele que eu quero ou não é? Então, qual é esse ponto aqui, senhores? Menos sete terços. Ponto x. Sim ou não? Sim. É mais ou menos fácil ou não é? Não. Então, vamos pra próxima. Tchau, gente. Obrigado.